Ganhamos, ganhamos, mas é paulistinha, cara. Se a gente não ganha, todo mundo fala. É paulistinha, você acha? Ah, é paulistinha. Não, ó, eu gosto, amo ganhar o paulista. Mas eu vou te falar, é o último título que o palmeirense quer ganhar. Sim, é o paulista. Verdade. O pessoal gosta de... Se a gente perde, vira notícia. A gente ganha, não passa nem na TV. É. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tratar do mesmo jeito que eles tratam, a gente tem que tratar também. E tá ficando fácil de ganhar, né? Parece fácil, a gente tava conversando isso ontem, né? Parece fácil. Por que você acha que tem essa impressão que tá parecendo fácil demais? Porque eu acho que tá chegando muito, né? Tá chegando muito. É igual brasileiro, a gente... Parecendo fácil. Brasileirinho. É, brasileirinho. Porque a gente tá chegando muito, então acaba que fica um negócio rotineiro. Igual, antes pro palmeirense chegar numa semifinal de Libertadores era... Meu Deus. Hoje, tipo, tá muito alcançável, tá muito fácil. Chega, todo ano chega. Se não perder na semifinal, chega na final e... Graças a Deus, né? Sofremos muito já. Eu falei pra ele que eu acho que o Palmeiras, ele tá em outro patamar com os times paulistas, assim, principalmente os times do interior, né? Então, por exemplo, a gente vê o Corinthians aí, o São Paulo sofrendo contra o Novo Horizonte, na Ponte, o Mirassol, o Água Santo, o Guarani, sei lá. O Palmeiras não tem mais nenhuma dificuldade. Joga como um jogo fácil, né? Tanto que a gente ficou invicto as últimas três fases de grupos, porque, assim, o Palmeiras não... Esses times não competem mais com o Palmeiras. O Palmeiras já tá em outro patamar com esses times do interior, assim. Então, acaba não dando graça mesmo, né? O jogo é muito fácil, o Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras faz uma coisa que, assim, falta no São Paulo, falta no Corinthians. Esses times, pô, o Palmeiras... Fazer gol. Não, é, é também. Mas o Palmeiras, ele joga contra um time fácil, com um time pequeno, fazendo o time pequeno se portar como tal. O São Paulo deixa o time pequeno ficar grande perto deles. Ó, tem time pequeno, vai lá no Morumbi e ganha pros caras lá. Igual no Horizontino agora mesmo. O Palmeiras, seja brasileiro, seja libertadores, cara, o time é fácil, beleza, é três, quatro, cinco. Tem que fazer isso mesmo, porque tem que mostrar que é maior. Sim, sim. Agora os times, o Corinthians, o São Paulo, o Corinthians vive sendo eliminado em casa. Tipo assim, não se porta como grande, nem só com a camisa, porque são times que tem história. Mas não, jogando. Pô, você vai jogar contra um novo Horizontino em casa, véi. É você com a bola, os caras defendendo. Se os caras ganharem, pô, foi sorte, ela fez um gol, é tipo o Mundial. Mas você não pode perder o jogo, assim, né? É, você não pode perder o jogo, você tem que começar atacando, jogar os caras lá atrás mesmo e ir pra cima, véi. Não tem como, e os times não se portam. Então, assim, o Palmeiras já, tipo assim, parece que entra, assim, só a vitória. Isso começou muito na Arabel, né? O Palmeiras tinha aquelas palmeiradas. Até teve uma contra o CRB, com a Abel também, mas é raro. Mas igual, ali contra o CRB, eu não achei palmeirada. Foi pros pênaltis ali, infelizmente, quando é pênaltis é... É, a gente sabe que é derrota, né? É, a gente não gosta, né? Mas assim, não podia ter deixado ir pros pênaltis, claro. Mas depois que chegou ali, cara, eu acho que é 50-50, não tem muito o que... É. E contra nós, acho que é 80 pra eles, 20 pra nós. É verdade. Ontem poderia ter ido pros pênaltis. Você tava com medo de pênaltis? Ou você tava dessa vez, vai... Não, sempre eu tenho medo de pênaltis, cara. A gente pode estar muito melhor, ganhando tudo. Eu odeio pênaltis, porque eu acho, assim, que pênalti é treino, eu concordo com isso. Mas a gente não tem um goleiro que é pegador de pênaltis. Gosto muito do Everton, mas não é um goleiro pegador de pênaltis. Isso aí já dá um... Igual o Corinthians, os caras adoram ir pro pênalti. Sim. O Cássio pega muito. E aí os caras... A gente na época do Marcos também gostava, do Prás. Sim. Mas hoje, não sei. Parece que a gente tem um azar ali, parece que é uma bruxa mesmo. Parece que é uma bruxa. Esse time é tão competente em outros quesitos, mas nos pênaltis parece que eles não treinam. É, eu não sei, porque eu também não consigo entender, cara. É uma coisa muito... É o que eu falei, parece que vira sorte. É sobrenatural. Vira sorte e azar, aí ficou complicado. E o sentimento ontem era, tipo assim, a gente tem que fazer dois a zero no mínimo. Porque um a zero é deles, né? Esse era o sentimento. Como na semifinal contra o Novo Horizonte, o empate é deles. A gente precisa ganhar o jogo. Eu acho que a gente tem muito esse sentimento. E você estava confiante no título? A gente estava até falando que... Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, é o que eu estava menos confiante das últimas três, das últimas duas finais, né? Que a gente ganhou o tri aí contra o São Paulo e contra o Agua Santo. Contra o São Paulo, a gente tinha uma desvantagem maior ainda. Eu estava mais confiante do que ontem. Porque, eu não sei, eu não vi o Palmeiras jogando tão bem quanto eu via em anos anteriores. Então, eu estava com o pezinho atrás ali. O Santos estava encaixado. O Carilha é bom de retranco. Então, eu não estava tão confiante. Embora, assim, se eu fosse apostar no meu dinheiro, apostar era no Palmeiras campeão. Mas eu não estava tão confiante igual em anos anteriores. Esse campeonato, eu acho que o Palmeiras fez o seguinte. O Palmeiras fez o básico pra ganhar. Tipo, não goleamos ninguém, ficamos batendo de muito. Cara, precisava de dois, ganhou de dois. Contra o Horizontino, precisou de 1x0, 1x0. Fez o que precisava, realmente entrou pra ganhar. Preciso ganhar isso aqui, vou ganhar de qualquer jeito.